está rendendo a situação do zagueiro Maicon e está no seguinte, o Maicon segue treinando normalmente, ele que foi contratado, é importante a gente explicar todos os passos dessa história, o Maicon foi contratado, ainda era o Sérgio Santos Rodrigues que comandava, nem tinha o Alexandre Matos e fez uma negociação com um salário que para aquele momento o Cruzeiro considerava até interessante, em outra época eu diria que pelo que vinha sendo pago é um salário equivalente a que o Cruzeiro pagou para vários outros jogadores nos últimos anos e longe de ser um dos maiores salários daquele período que foi praticado, mas o entendimento agora é que para o Maicon continuar precisa de uma readequação considerável neste contrato, ele veio para um vínculo de três temporadas com um salário para 2022 e tendo reajuste para os próximos anos e isso é o empecilho para ele continuar no Cruzeiro, teve o interesse do Santos, o Santos anunciou outro técnico e depende também do aval do Bustos técnico que foi contratado pelo Santos, mas o Maicon, ele tem o desejo de continuar, resta saber como será essa proposta de readequação do salário do jogador, se vai ser dentro do que ele pensa, se vai tirar esses benefícios, por exemplo, de reajuste considerável em caso de acesso, tudo isso está sendo colocado no papel pela gestão do Ronaldo, o Maicon, ele continuou, porque o caso dele, vamos dizer aqui, se assemelha a outros jogadores que já tinham vínculos com a instituição, então aqueles lá que o Cruzeiro simplesmente, o Pará, o Jailson, o Fernando Neto, esses nem se apresentaram, eles não tinham o contrato propriamente dito assinado, exames médicos feitos, o Maicon não, o Maicon já tinha isso, ele veio antes, foi aquele primeiro reforço ainda no final de 2022, então vamos aguardar, a negociação segue, o Cruzeiro tenta encaixar ali o Maicon dentro deste novo orçamento e vai ser um desafio, hoje eu diria que a resolução está mais para uma saída do que para uma permanência, mas o Maicon vem treinando normalmente e vamos acompanhar o que o Cruzeiro vai conseguir resolver desta situação, que pode significar aí uma saída do jogador da Toca da Raposa 2, é uma situação, Edu Panze, que requer muito trabalho, muita conversa para se tentar chegar em um denominador comum em Panze. Ô Samuel, é um problema que não tem lado errado na história, o clube olha o seu lado e o lado financeiro do Cruzeiro hoje, não pode dar passo maior que a perna, porque diferente do que acontecia anteriormente, e os presidentes faziam qualquer coisa e deixavam no colo do próximo, o Ronaldo não vai fazer, até porque é com ele, o próximo seria até ele, enfim. E olhar o lado do atleta também, o lado pessoal, o lado do contrato que já havia sido assinado, então as partes precisam ceder, o atleta vai ter que ceder um pouco, o clube vai ter que ceder um pouquinho também. E se não chegarem em um acordo, o Maicon vai ser feliz em outro clube, e o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado ou encontrar dentro do clube o seu substituto. É óbvio que o Maicon seria importantíssimo para o Cruzeiro na temporada, pela sua experiência, pela sua liderança, para mim é o melhor zagueiro do grupo hoje, mas se financeiramente não houver o acerto, eu repito, eu entendo todos os lados, o lado de responsabilidade do clube nesse momento, responsabilidade que a gente não via há muito tempo, e entendo o lado do atleta, o lado financeiro, o lado profissional, que se aquilo que ele acertou não puder ser cumprido, ele vai ser feliz em outro clube que vai pagar aquilo que ele julga ser merecedor no futebol, Samuel. Pois é, ô Emerson Romano, se o Maicon realmente deixar o Cruzeiro, o Panze falou aí sobre buscar nome no mercado. O Cruzeiro fica com o Sidney, com o Oliveira, com o Matheus Silva, com o Eduardo Brock, e ainda tem os garotos que estão nesta transição base profissional. O que que poderia representar a saída do Maicon, e também concorda que tem que buscar um outro nome no mercado, aí já quem busca vai sempre dentro da realidade, Romano? É, exatamente, quem busca dentro da realidade. Agora, eu não abriria a mão do Maicon, até pela liderança que ele tem. E essa liderança vai ser importante, por exemplo, numa Série B de Campeonato Brasileiro. Tem jogos complicados, em que você precisa desses líderes chamar a atenção do grupo, deixar o grupo mais alerta para determinadas situações de jogo. Eu concordo com o Panze, quando ele fala que entende a situação do jogador, eu também entendo, entendo a situação do clube, só acho que está virando uma certa novela, e isso já poderia ter sido resolvido. Eu, se sou o Ronaldo, eu não abro mão de jeito nenhum do Maicon. Mas e o dinheiro? Mas eu não abro mão do Maicon. A liderança dele é importante, mas... Mas o Cruzeiro não pode pagar o que está pagando. Não, mas isso que eu estou falando. Se não pode, tem que abrir mão. Você tem que fazer uma readequação, você tem que conversar, você tem que negociar. Agora, eu não abriria mão. Eu, eu, entendeu? Mas o Ronaldo não quer abrir mão, mas só que não pode pagar o que o Maicon ganha hoje, é simples. Ou então você abre mão de outro ali que não está rendendo, amigo. Mas você tem um grupo, Romano, que teve todo, tem um teto ali, uma readequação para todo mundo. Como é que você vai fazer diferente com um atleta? Mas ele já está dentro do teto. Isso cai mal dentro do clube. Não, se estivesse dentro do teto, ele não estaria trabalhando para reduzir, Romano. Baixaram o teto, mas dentro do primeiro teto ele se adequou. Eu, eu, eu não abriria mão dele. Então, na verdade, ele veio com o contrato anterior. Então, não teve ainda a readequação que outros passaram, ele realmente não passou. E por isso, eles tentam agora. É, vamos acompanhar. Eu acho que tem que ser isso aí, abre uma parte aqui, a outra abre outra parte ali. Mas vamos acompanhar. O certo é que a permanência vai ficando cada vez mais difícil, a não ser que as partes resolvam nos próximos dias. E não deve também virar uma grande novela, porque o tempo vai passando e a cada mês aí que passar, é uma folha a mais que vai vencendo e tem que pagar para o jogador. Daqui a pouco...